Então, pessoal, muitas vezes o paciente chega até mim dizendo que a pressão dele está alta, o remédio não está controlando adequadamente a pressão. A pergunta é, essa pressão foi adequadamente medida em casa? Você que tem um aparelho eletrônico em casa, um aparelho elétrico, eu vou orientado a princípios básicos de como medir a pressão arterial adequadamente. Em primeiro lugar, o paciente deve estar em uma situação de repouso, como a Daniela, sem ter passado por nenhum estresse emocional, nenhum susto e coisas da natureza. Certificasse que você esvaziou a sua bexiga 30 minutos antes, que você não fumou e nem fez uma atividade física uma hora antes da medida, o paciente sempre deve estar com as pernas descruzadas, como a Daniela, e a medida da pressão deve ser feita, por favor, Daniela, seu braço, com o braço do paciente no nível do coração. Não pode estar nem com o braço acima do coração, nem com o braço abaixo do coração, e sim no nível do coração. Então, eu me certifiquei de tudo isso, o paciente não encorreu naqueles fatores que eu disse, não tomou café, não fez atividade física, não fumou, a bexiga está vazia, eu vou adequar o meu aparelho de pressão no braço da paciente, usando na parte de dentro do braço a parte inflável do manguito. Regra geral, a longueira fica na parte interna do braço, e vou adaptá-lo, e em seguida, eu vou oferir a pressão. Essa é a forma adequada de fazer a medida. Se alguma dessas variáveis não são cumpridas, a pressão arterial pode ser superestimada, ou seja, você mediu uma pressão, ela está alta por não ter obedecido os critérios que eu mencionei anteriormente.